Oi, boa noite, pessoal. Olá, pessoal, bem-vindos para esse evento do Departamento de Formação e Psicanálise do Instituto Sede Sapiense. Já estamos aqui, mas vamos aguardar um instantezinho para as pessoas irem entrando, irem chegando, e eu já faço a apresentação aqui do nosso evento. Boa noite, bem-vindos. Eu sou Isabela, eu sou da Comissão de Eventos do Departamento de Formação e Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, e eu estou só aguardando as pessoas entrarem para a gente dar início à abertura do Fórum Permanente de Discussão das Relações Étnico-Raciais. Obrigado. Obrigado. Agora eu fico aqui sem saber se já tem, se as pessoas já estão entrando no YouTube. Fabiana, você está no YouTube? É, já tem 41 pessoas assistindo. Acho que podemos começar, né? Podemos começar? Sim. Bom, então, tá bom. Então, mais uma vez, boa noite, bem-vindos a todos. Eu sou Isabela, sou, para quem não me conhece, para quem está entrando de fora, eu sou da Comissão de Eventos do Departamento de Formação e Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, e a gente está aqui hoje para a abertura desse projeto da Comissão de Coordenação Geral do Departamento, que é o Fórum Permanente da Discussão das Relações Étnico-Raciais, né? A gente vai ter um evento com uma apresentação artística no início, depois vamos ouvir as falas da Ana Lúcia e do Emiliano, Então, eu vou começar fazendo a apresentação da Flávia Rosa, né? Que vai fazer essa apresentação artística. Nas palavras dela, né? Flávia Rosa, nascida e criada na periferia da Zona Sul de São Paulo, falando especificamente da região de Santo Amaro. Brincante das artes negras na dança, na atuação, no canto e nos experimentos escritos, arte educadora, terapeuta corporal e protética. Arte vista nas questões raciais, onde desdobra o gosto e o desgosto nas artes negras e na mobilização roda com mulheres. Co-fundadora da Capulanas, companhia de arte negra, que existe há 13 anos na cena do Teatro Negro de São Paulo, e também integrante, esse mesmo tempo, do Grupo Instituto Umoja Brasil de Culturas Populares. Nas palavras dela, né? A arte é o candeeiro que ilumina meus passos no caminho de volta para mim. Antes de a gente acompanhar a apresentação da Flávia, eu vou pedir para a Fabiana fazer uma fala, né? E de boas-vindas de abertura desse fórum. Fabiana, eu te passo a palavra. Obrigada. Boa noite, gente. Eu sou membro do departamento, sou psicanalista e participante do fórum. Eu vou falar um pouquinho sobre o racismo institucional. O racismo é, antes de tudo, resultado das nossas próprias contradições internas que exigem contínuas investigações. Isso significa dizer que ele se constitui muito além de uma ideologia que estrutura e organiza a nossa existência. Cabe ao fórum problematizá-lo a partir de todas as suas vertentes para desfazer consensos e equívocos, promover inclusão e reparação. A nossa sociedade é estruturada de maneira a excluir um número substancial de minorias da participação em instituições sociais de maneira geral. O racismo institucional enfatiza que há um padrão de tratamento desigual nas ações cotidianas, que coloca os sujeitos brancos em vantagem em relação a outros grupos racializados. Essa forma de racismo tende a ser muito difícil de perceber, tendo em vista que um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas enraizadas em nossa cultura promovem direta e indiretamente a segregação e o preconceito racial. Estas práticas institucionais funcionam de várias maneiras, muitas vezes para reforçar e perpetuar desigualdades. Quando uma instituição passa a ser mais uma entidade a buscar maximizar seus resultados, quando uma instituição recorre a argumentos generalistas e diz, não pode ser apenas para um, tem que ser para todos. Estamos diante de suas contradições. Estamos diante de um tipo de argumento que contém convenientes silenciamentos e apagamentos do histórico colonial e escravista, e nos coloca frente a um muro de chumbo profundo incontornável, pois fruto de um processo histórico que modela a sociedade até hoje, entendido como uma característica dos sistemas sociais, econômicos e políticos, o racismo adquire uma dimensão totalizadora da qual nada parece escapar. O racismo não é incontornável, mas que entender que fazemos parte de um sistema racista, é preciso reconhecê-lo em nós, discuti-lo, denunciá-lo e agir a respeito, pois o silêncio nos torna responsáveis por sua manutenção. Que tenhamos boas conversas aqui no fórum, com a nossa instituição, para avançarmos nas questões que envolvem ações imprescindíveis de reparação. E ainda mais, que estejamos todos, departamentos e diretoria, em consonância com a carta de princípios dos SEDES, para sermos atores ativos na construção de uma sociedade mais justa. Que essa semente possa ser plantada hoje, aqui na nossa casa. Obrigada. Agora, então, para a gente poder assistir, acompanhar a apresentação da Flávia, eu peço para a Fabiana, para a Ana Lúcia e para o Emiliano desligarem suas câmeras e seus microfones, para a gente poder acompanhar a performance da Flávia. Olá, Rodrigo. Olá, Rodrigo. Vem do céu Oh terra Guarda Que não vem do céu Nada Nada Quando vem do céu Oh terra Guarda 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 A terra aguarda que não vem do céu Nada Água quando vem do céu A terra aguarda que não vem do céu Nada Terra, água, molha minha mão Terra brota água no chão Terra, mina, brota no sertão Chove de baixo pra cima Molha a plantação Água quando vem do céu A terra aguarda que não vem do céu Nada 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 E aí Quando elas deram sete voltas na árvore Não deixaram nada da história para trás Como os caçadores armados pretendiam Ao contrário O olhar dos últimos dias Antes da travessia da Calunga Guardou tudo o que coube no coração E o que não coube a memória refez na chegada Algumas pularam na água antes de chegar ao navio Puxaram outras E todas foram afogadas pelo desespero Outras morreram De dor De mágoa Fome e doença na travessia Aquelas que guardaram O silêncio que reconstrói a vida Conseguiram sobreviver Parece que durante o silêncio O tempo para e te espera Aquelas mulheres tinham tudo para falar E não podiam gritar E então O silêncio falou por elas Não podiam cantar Por isso a dor se instalou As mulheres descendentes delas Aprenderam a praticar o silêncio por medo Solidão, tristeza, desespero Aprenderam a calar a voz E adoeceram caladas Morreram tristes e sozinhas Existe um silêncio imposto a nós No fundo de todas as nossas doenças São muitos nós Nódulos E tumores da voz negada Da desconfiança Da nossa palavra O mundo não nos enxerga E devoramos as comidas do mundo E crescemos para os lados Para nos tornarmos grandes e visíveis ao mundo Que insiste em não nos notar Adoecemos Com a rejeição das nossas formas de ser e viver Adoecemos quando abandonadas Por conta da nossa forma Do nosso corpo Dos tons da nossa pele Da textura do nosso cabelo Adoecemos porque nos sentimos frágeis Mas ainda assim Nos responsabilizamos pelo mundo de todos Que estão à nossa volta Temos muita prática em cuidar Pouco sabermos ser cuidadas Mas não saber ser amada Não pode ser uma sina Uma maldição Queremos o silêncio acalanto da escolha O silêncio da oração Da concentração E da cura O silêncio O silêncio Que adoça a compreensão Merecemos o silêncio Merecemos o silêncio Merecemos o silêncio íntimo De onde brota o canto de alegria E louvor à beleza Merecemos o silêncio Para encontrarmos nossa alma Merecemos o silêncio Recasação Recebe nós Acalma a dor Desata os nós E casação E casação Recebe nós Acalma a dor Desata os nós Desata os nós Ouve o calor De nossa voz Gomaçam 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 Recebe nós Acalma a dor Desata os nós E casa sã Recebe nós Acalma a dor Desata os nós Ouve o calor De nossa voz Goma sã Goma sã Goma sã Goma Goma sã Sem palavras Obrigada Flávia Por essa apresentação Preciso até de um tempo aqui para respirar Mas enfim, vamos lá, seguimos aqui Agora Obrigada Flávia Agora a gente vai ouvir a Ana Lúcia e o Emiliano Antes de ouvi-los Queria só lembrar que Depois ao final A gente vai abrir para um debate Para perguntas Para dúvidas Para uma interação Então quem quiser participar Eu peço a gentileza de colocar suas perguntas Essa interação no chat do YouTube Que a gente vai rodar essas perguntas Esses comentários no final Tá bom? Então vamos começar aqui A Ana Lúcia É psicóloga, psicanalista Doutora pelo Instituto de Psicologia Da Universidade de São Paulo É membro efetivo E atual coordenadora Do departamento Formação em Psicanálise Do Instituto Sede Sapiense Onde também Faz parte do corpo docente Do curso Fundamentos da Psicanálise E sua prática clínica E o Emiliano Ele é psicanalista Psicólogo Doutorando e mestre Em Psicologia Social Pela Pontifícia Universidade Católica De São Paulo Bolsista CNPq Professor do Instituto Sede Sapiense No curso de especialização Saúde mental E reforma psiquiátrica Clínica e Política Na Transformação das Práticas É membro do departamento Formação em Psicanálise E integrante do Instituto AMA Psique e Negritude E do grupo de trabalho Racismo e Saúde da Abrasco Agora eu passo a palavra Então para a Ana Lúcia Boa noite a todos e todas É com satisfação que participo Da abertura desse novo espaço De reflexão Estudos e discussões No departamento Formação em Psicanálise Do Instituto Sede A ideia de estruturação desse fórum Aconteceu ano passado Quando nos demos conta De algumas situações Que simplesmente Nos passavam desapercebidas Na verdade Não há nada de simples Nessa afirmação E a nossa ideia aqui É justamente Encararmos a complexidade Do que está por trás Do fato de estarmos por anos Num grupo majoritariamente branco Nas especificidades Do que é considerado branco no Brasil Discutindo assuntos Que dizem respeito Pretensamente Ao ser humano universal Sem estranharmos De que quando olhamos Para os lados Não enxergamos pessoas De outras cores Nem sentimos Que estamos perdendo saberes Sem a presença delas Precisamos ler e aprender Com Frans Panon Grada Quilomba Virgínia Bicudo Neuza Santos Souza Lélia Gonzalez Isildinha Batista Nogueira Maria Lúcia da Silva Maria Aparecida Silva Bento Priscila Santos Souza Jaqueline Conceição Emiliano Camargo Davi E tantos outros E tantas outras Hoje é dia de nos perguntarmos O porquê O porquê Esse tipo de questionamento E de percepção Não nos ocorrerem Mesmo para nós Que somos tão bons Em formular perguntas Sobre não ditos Com todos os afetos Conflitantes Que surgem Com a constatação Da assombrosa Alienação Que compartilhamos Nos percebemos Então obedientes A lógica Do racismo estrutural Fazemos parte De uma cultura Que compartilha As mesmas origens Violentas É impossível Escapar Dessa estrutura Que tem como Sua maior realização E triunfo Tornar ilegíveis Os traços E os ferros Que a sustentam Normalizando O que é da ordem Do absurdo O racismo estrutural Que tem em sua constelação Perverso O racismo institucional Produz as condições Materiais E subjetivas Que nos autorizam A não termos De parar Para nos perguntar Por que dentro Do circuito Da psicanálise De um modo geral Especialmente Nas instituições De formação De analistas No Brasil País de maior População negra Fora do continente Africano Encontramos Lemos Nos analisamos Nos supervisionamos Quase que exclusivamente Com pessoas brancas Robin DiAngelo Recuperando a máxima De Angela Davis No título De seu livro Não basta Não ser racistas Sejamos antirracistas Adverte Logo de entrada Que não precisamos Decidir Excluir Para que os resultados De nossa ação Sejam exclusão A desigualdade Pode ocorrer Simplesmente Por meio Da homogeneidade Então a questão Independe de uma Intencionalidade explícita Mas sem dúvida Devemos considerar O fato De que Quase nunca Paramos Para pensar Sobre nós Ou sobre os nossos Semelhantes brancos Em termos Raciais Devemos considerar Também o fato De sempre lermos Historicamente As experiências Compartilhadas Pela raça Branca Como experiências Individuais Entendendo Nossas narrativas De vida Desvinculadas Das epistemologias Que sustentam As nossas estruturas Sociais Apesar de nos Reconhecer Viver Numa sociedade Profundamente Dividida Desigual Por suas Matrizes Patriarcal Escravocrata E colonial Não pudemos Cair Nas armadilhas Dos discursos Sobre meritocracia É muito Difícil E embaraçoso Para nós Brancos E brancas E tenho certeza Que a maioria Aqui presente Concordará Comigo Respondemos Que o fato De termos Uma presença Negra Muito pontual Entre nossos Membros E professores Se justificar Por nosso racismo Ou por nosso Pacto narcísico Da branquitude Como nos indica Maria Aparecida Silva Bento Não nos reconhecemos Racistas Por pensar Racista Apenas o indivíduo Que comete Deliberadamente Atos de violência E exclusão Em relação A outro indivíduo Por ser ele Uma pessoa De outra etnia Ou outra cor de pele Faz parte Da perpetuação Do racismo Pensarmos assim E rechaçarmos Toda e qualquer A acusação De racismo Nos sentindo Pessoalmente Ofendidos E deixando Que esse nosso Desconforto Emocional Nos leve A justificativas Que aplaquem Qualquer sinal De angústia Nos adverte De Ângelo A autora Classifica Esse processo Como de fragilidade Branca E completa Que embora Acionada Pelo desconforto E pela ansiedade A fragilidade Branca Nasce da superioridade Direito Na realidade A fragilidade Branca É um meio Poderoso De controle Racial Branco E proteção Das vantagens Brancas Grada Quilomba Dirá Que não se trata De uma falta De conhecimento E sim De um exercício De poder Não querer saber De não precisar saber É urgente Então Que possamos Nos pensar E pensar Nossos grupos Os grupos Nos quais Aos quais Pertencemos Em termos Raciais E interseccionais Classe E gênero Para enfrentar Nosso racismo De cada dia Entendendo Como produto De um sistema No qual Aconteceu Nossa socialização Um sistema Complexo E que não conseguimos Nos desvencilhar Enquanto não houver Condições de igualdade Somos psicanalistas E sabemos muito bem Dessas dificuldades Que fogem Às racionalidades E cujas Racionalizações Muitas vezes Nos servem Às defesas Estamos cientes Das armadilhas Que encontramos No caminho Uma delas É ver o fórum Tornar-se Paradoxalmente Uma referência De apazigualmento Das discussões Estruturais Que precisam Acompanhar A elaboração Do racismo Estrutural E institucional Outra armadilha É considerar Que a presença De poucos Alunos negros Também já seria Uma ação Que nos eximiria Da reflexão Que tem Importantes Consequências Nas dinâmicas Envolvidas Em nossa formação Por isso A proposta É que façamos Um esforço Que esse esforço Que façamos Um esforço Coletivo Um esforço De letramento Racial Que possa favorecer Que nossas ações Não sejam Simples repetições Das quais Não conseguimos Nos livrar Não favorecendo Novos futuros No horizonte Voltemos a Freud Então No nosso Tão lido E citado Recordar Repetir Elaborar De 1914 Ou mesmo Voltemos Ao seu questionamento Do início Da clínica Psicanalítica Qual sua responsabilidade Na desordem Da qual se queixa E vamos enfrentar O desafio Desafio A ser enfrentado Coletivamente Por vir De uma construção Coletiva Por isso Esse será Um espaço aberto Não restrito Aos membros Do departamento Formação Em psicanálise E para o qual Já fizemos Alguns convites Especiais Um Ao Emiliano Davi Professor Que convidamos Para compor E contribuir Com o nosso departamento Nesse momento Tão crucial E que já tem oferecido Preciosos momentos De trocas Até esse momento De abertura E tenho certeza Que seguirá Nos ensinando muito Ouviremos ele A seguir Obrigada Emiliano E ao coletivo Acordo Mal Estar Do departamento De psicanálise Que muito Tem nos servido Como importante Modelo de ação E com o qual Queremos estar juntos Nos espaços Institucionais Construindo juntamente A outros setores Dos sedes E com a diretoria Caminhos efetivos Para o combate Do racismo institucional A nossa agenda Ainda contará Com um evento Grande Já marcado Para o dia 5 de maio Que já estão Fiquem todos Já convidados Com a presença Confirmada De Lia Weiner Schuchman Que vem desenvolvendo Um trabalho Já bem consistente Acerca do racismo Estrutural E questões Sobre branquitude Na sociedade brasileira Obrigada pela companhia E sigamos sabendo Das dificuldades E resistências Internas e externas Dessa longa jornada Da qual estamos Só no início Antes de terminar Minha fala Eu só gostaria De deixar registrado Em nome de toda Comissão De coordenação geral Do departamento Formação e psicanálise E do fórum Que hoje abrimos Aqui Nossa solidariedade As famílias Que perderam Entes queridos Pela covid-19 Nesse momento Tão duro E devastador Pelo qual Estamos passando Como país Obrigada a todos E Vamos ouvir Miliano Quero dar início Cumprimentando Querida Ana Lúcia Bastos Faço isso Em nome de todas E todos Do departamento De formação e psicanálise Também não posso Deixar de cumprimentar Fabiana Midala Que tenho Tido o prazer De conhecer Recentemente E De cumprimento Fabiana Em nome de todas E todos As membras e membros Da comissão De coordenação geral Quero agradecer A Flávia Rosa Em nome de todas Que compõem A encantadora Companhia de Arte Negra Capulanas Muito obrigado Pela intervenção Tão potente Que Movimenta Nossos corpos E nossas almas Dito isso Dou início Agradecendo Agradecendo A duas pessoas Mas que representam Muito mais Que duas pessoas Primeira delas Maria Lúcia da Silva Que em 2010 Fez um importante Apontamento Uma intervenção Ao SEDES Não apenas Ao curso Ou ao departamento Que ela estava envolvida Naquele instante Este apontamento Intervenção Que ecoa Nos corredores Do SEDES Até os dias De hoje Permitiu Tornar Manifesto O racismo Institucional Até então Latente Nessa e em outras Instituições De psicanálise Em nome de Maria Lúcia da Silva Querida Lucinha Agradeço A todas As integrantes Do Instituto Uma Psique e Negritude As que passaram E as que integram Atualmente É com vocês Que eu aprendo Sobre aqui O que vou tecer O que vou falar Outra pessoa Outra pessoa Que queria agradecer Muito Outra psicanalista Outra mulher Outra mulher negra É Maria Aparecida Miranda Faço isso Em nome de todas E todos Do grupo Acordo Mal Estar Maria Aparecida Miranda De quem Eu costumo chamar Só por Miranda Me acolheu Logo que soube Da intenção Desse fórum E logo que soube Da minha participação Nele Indicando Que Onde quer Que esteja A discussão Das relações Étnico-raciais Nos sedes Ela estará Em laços Em laços Negros Aqui presentes Independente Do curso Do departamento Da sala de De aula Do setor Como ela mesmo Disse Estamos juntos E aquilombados Dito isso Quero destacar O meu compromisso Na tentativa Da promoção De um fórum Permanente De discussões Raciais Ou melhor De discussões Étnico-raciais Que se dê Em dinâmica Antirracista E descolonial Torço Vivo E trabalharei Para que Essa dimensão Ético-política Nos direcione E que possamos Assim Estabelecer Relações De respeito E acima de tudo De respeito Muitas diferenças A psicanálise Brasileira Contemporânea Nos últimos anos Ela tem Feito Um rasteiro avanço Perante As discussões Que aqui faremos As questões Das relações Étnico-raciais É evidente Que Que essa discussão Tem Crescido Em alguma medida Nas salas de aulas Nos cartéis Nos fóruns Nas rodas De conversa E também Nos consultórios Contudo Como Trouxe Maria Aparecida Silva Bento Desculpa Contudo Como trouxe A Maria Lúcia da Silva Vou chamar Aquela de Lucinha Se não me confundo Ainda é preciso A inauguração De uma psicanálise Brasileira Segundo Lucinha Essa inauguração Dessa psicanálise Brasileira Exigiria Um compromisso Com uma construção Clínica Que não recuse A realidade Histórica Social De nosso país E que leve Em consideração O impacto Dessa história Na construção Das subjetividades Para tanto Afirmando Sim Também é preciso Romper O silenciamento Dou sequência Desse ensinamento Dessa psicanalista Para trazer Outro trecho Agora de dois Homens Psicanalistas Jovens O negro O negro e o branco Que dizem o seguinte Ainda que Cada vez mais A psicanálise Aproxime em seus dispositivos De formação Das classes Médias e baixas O seu caráter Aristocrático Ainda se nota No horizonte Último Das cadeias Transferenciais Quem apontou Esse aspecto Importantíssimo Foram os Psicanalistas Rafael Lima Pedro Ambra É importante Perceber Esse caráter Aristocrático Nas cadeias Transferenciais Permite que a gente Avance Até porque Para a gente Fazer essa Crítica Que aqui Estamos fazendo É preciso Se implicar E para se implicar É preciso Se perceber Se estamos Estamos falando De dimensões Étnico-raciais Cabe a pergunta Qual a dificuldade Em trabalhar Com as ditas E aí eu já até trago O aspecto Estereotipado Que muitas vezes Esse campo Indica Com as ditas Aspas Pautas identitárias Se vejam Se as desigualdades Sociais No Brasil Estão justamente Relacionadas A algumas Identidades Se Freud Nos ensinou Que a psicanálise É social Não é que todas As psicanálises São sociais A psicanálise É social Precisamos Compreender Raça Também Como um atributo Social Por sinal Foi no mesmo Período Que Tanto a psicanálise Se compreendia Nessa dimensão Social Quando Freud Estava Ali na segunda Década Dos anos De 1900 Ia postulando Ali Em torno Da dimensão Do mal-estar Impressionado Com Com os atributos Da guerra Da segunda guerra Neste mesmo Período Histórico Os estudos Raciais No Brasil Também Tentavam Se afastar Do biologicismo Higienista Curioso Compreender Compreender Então Que essas Questões As relações Raciais Não é apenas Como já foi dito Pela Ana Lúcia Que me antecedeu Não é apenas Dos negros Das negras Ou Para negros E para negras Que o racismo Embora Afete Prejudicialmente Negros e negras Não Impacta Os processos De subjetivação Os aspectos Do psiquismo Apenas Destes E destas Também Impacta Forja Complexiza Os aspectos Do psiquismo Os aspectos De subjetivação De brancos De brancas Afinal Se estamos Falando Num fenômeno Estritamente Social A relação É condição Por isso Fórum Permanente Das Relações Raciais Estamos aqui Para abarcar Relações Sempre Se não Tomarmos Esta dimensão Como uma Questão Permanente A psicanálise Brasileira Corre Grande risco De reproduzir Duas ideias Que ela colaborou Para existir A primeira Delas O mito Da democracia Racial Gilberto Freire E outros Teóricos Da época Está presente No livro Casagrande Se ancorava Inclusive Em atributos Psicanalíticos Para a elaboração Desta falaciosa Ideologia A psicanálise Brasileira Continua Compreendendo-se Por vezes Ou melhor Muitas vezes Como universal Algo que Lhe põe Em uma posição Que acaba Percebendo Sempre o outro Tirando ela Própria Do processo Numa chave Excessiva Quase que Essencializada Da singularidade Perdendo de vista Por vezes As particularidades Que compõem Esses processos As particularidades Dos analisandos Das analisandas E também Do próprio analista Da própria analista Que muitas vezes Fica numa suposta Posição De universal Isso Coadula Com a ideologia Do branquinho Com a ideia Da branquitude Mais do que A ideologia Do bloqueamento Mas com a ideia Da branquitude Por isso Então Trago mais Duas citações Uma Que está No prefácio Do livro De Neuza Santos Ali Jurandir Costa Aponta Pensar A psicanálise Brasileira Para falar Do que nos Compete Pensar Que essa Psicanálise Brasileira Conviveu Tanto tempo Com esses Abre aspas Crimes De paz Fecha aspas Adotando Uma atitude Cúmplice Ou complacente Ou no melhor Dos casos Indiferente Deve Deve Conduzir A outra Questão Que psicanálise É esta Que psicanalista Somos nós Outra citação Que faço É da queridíssima Miranda Maria Aparecida Miranda Não Não há racismo Se não houver Um circuito Pulsional Que o sustente É preciso admitir Que este circuito Está presente Nos institutos E nas nossas Formações Como psicanalistas Isso exigiria Algo que a Psicóloga Também psicanalista Professora Vladia Jucá Do Nordeste Brasileiro Aponta Na leitura De René Caez Podemos pensar Nesse circuito Pulsional Como fatores Que são Gerados De sofrimento Institucional Algo que René Caez Apresenta Como uma Condição Diferente Do mal-estar O mal-estar Está presente Frequentemente No nosso Convívio Social Para Freud Para viver Em uma Sociedade E se beneficiar Com isso O indivíduo Passa Por uma Renúncia Pulsional Ao mesmo Tempo Caez Faz referência A um Sofrimento Que tem Origem Na instituição E que os Indivíduos Vivenciam Também Os indivíduos Dessa instituição Contudo Com diferenças Ligadas E como Isso Repercute Para cada Sujeito Que compõe Essa instituição Aqui Chama A atenção Por exemplo A perda Da ilusão Institucional Caez Em 1991 Pelo menos A última versão Desse escrito Formula Que é muito Importante Que exista Uma ilusão Ligada A algumas Narrativas E também E também Alguns mitos Sobre Ao que Essa instituição Trata Ao que Essa instituição Olha Trabalha Sobre o porquê A instituição É importante E quais Têm sido As contribuições Dessa instituição Para Para Caez Isso Repercute Também Em que Os indivíduos Que Se sintam Contemplados E satisfeitos Assim Por fazer Parte Dessa instituição O sedes É uma instituição Que foi forjada No princípio De um projeto Histórico De libertação Essa É a ilusão Do sedes Exigido A promover Serviços E cursos A altura Do seu tempo A gente Não pode Perder isso De vista Como Lacan Advertiu Deve Renunciar A prática Da psicanálise Todo analista Que não conseguir Alcançar Em seu horizonte A subjetividade Da sua época Contudo O que temos visto Em muitos momentos Mas não todos É que há Um processo De perda De ilusão Ou ao menos Dessas ilusões E junto disso Uma desvalorização Que vai atravessando Os diferentes processos Outra dimensão Do sofrimento Institucional Discutida Por CAES Tem a ver Com as dificuldades Relacionadas Com a realização Da tarefa Primária Qual seria A tarefa primária Da psicanálise Do que será Que Alguns de nós Têm se afastado Ao longo Destes anos Conforme dito Toda psicanálise É social Isso dá pistas De qual seria A nossa tarefa Primária O segundo risco Contado É de não compreender A crítica Fanoniana A psicanálise Fanon fez uma crítica A psicanálise A partir daquilo Que o psicanalista Otávio Manoni Apontou Fanon Alertou Através da crítica Ao Manoni Alertou O nosso campo Que É necessário Uma descolonização Das teorias E das práticas Manoni Segundo Fanon Ao olhar Para a colonização Fez isso De modo Colonial Algo Que nós Aqui do É Deste fórum Já fomos alertados Para que não façamos isso De modo colonial Mas a colonialidade Ela nos atravessa Ela forja o Brasil E isso fez Com que a gente Mesmo em processos Tão iniciais Nos pegássemos Derrapando nela Mas aqui Estamos Na tentativa Ética e política De estabelecer Novos processos Outros processos Atento e implicado Para que não Operemos Nessa dimensão Para Fanon Manoni Foi tomando As relações Aciais Como uma dimensão Imaginária Fantasiosa E binária De colonizador E colonizado Perguntaria Fanon Hoje Creio Estamos nós Vítimas Deste duplo Narcisismo A psicanálise Ao não topar Aceitar Por vezes Rever suas Bases epistemológicas Os territórios Seus consultórios De suas instituições A cor de seus Analisandos E de seus Analistas Mantém E sustenta Bases de privilégio Alinhavados Numa estrutura Racista Por isso É tempo De nos Direcionarmos Politicamente Para além Das mesas Das lives Das entrevistas E de Alguns livros Em que Negros e negras São chamados E mudarmos Na Na estrutura De modo Visceral As condições Psicossociais De brancos e negros Precisaremos De mudanças Materiais E concretas E também Simbólicas Para isso As instituições De psicanálise Para realmente Se tornarem Antirracistas Precisam Como já foi dito Mudar suas estruturas Afinal Como tem resgatado Silvio Almeida O racismo No Brasil É estrutural É tempo Das políticas Afirmativas Em nossas Instituições De bolsas De estudo Diversas Em nossas Instituições De professores E professoras Negras e negros Indígenas Indígenas De diversas Etnias Sendo Autores E autoras Da nossa Epistemologia Assim Não nos Contentaríamos Com Como apontou Ana Lúcia Com alguns Que já Compõem Embora poucos Os corredores Dessas instituições Isso não faz Transformação Social Apenas doa E de modo Muito super Egoico Uma suposta Culpa Da elite Branco Ou então Forja Uma cilada Que a Psicanálise Inglesa Chamaria De Falso Egoica Onde As instituições Iriam Crer Que Já são Aquilo Que desejam Ser Pra gente Não cair Nesse Nesse Nessa dimensão Falso Egoica Ao menos Nesse caso Vai ser necessário Como dito Escutar E interpretar A crítica Que Fanon Fez à psicanálise E nos exigir Num processo De descolonização Nessa chave Alfredo Mufá Em 1981 Fez uma proposta Por uma psicoterapia Descolonizada Que elabore Seus modelos Teóricos Na resolução Da problemática Real E concreta Do país E não Importe Com respeito Submisso Os modelos De pensamento Criados Para uma Solução De longínquos Problemas Sociais Europeus Nessa chave Vou finalizando Minha Minha fala Numa aposta Que este Fórum Se dará Na perspectiva Do comum Da diferença Que a Tilling Bembe Tem trabalhado O filósofo Camarones Aponta E convida A uma revisão Da psicanálise Brasileira Sobre a perspectiva Do qual O caminho Passa pela Produção A partir Da crítica Do passado De um futuro Indissociável E de uma certa Ideia De justiça Da desigualdade E da justiça Da dignidade Do em comum Afinal Não é para isso Que serve um processo Analítico Para revermos E reeditarmos Reescrevermos Nossa própria história Não é tempo Da psicanálise Brasileira Reescrever Reditar Rever A própria história Nesse processo A gente vai se encontrar Com uma psicanálise Que tem Atributos primeiros Para traçar Essa nova história A gente vai perceber Que a gente não precisa Reinventar a roda Que a gente já tem Princípios Para aquilo Que a gente se afastou Dito isso Vou finalizando De que esse fórum Partirá de uma prática Que o psicanalista José D'Amico Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul E o psicólogo Professor da saúde pública Tadeu de Paula Souza Professor da mesma faculdade Junto a mim Em um artigo Apontaram Que será preciso Racializar Para desracializar Afinal Desracializar Não é negar Ou passar Ao lado das raças Mas passar Pelo meio Atravessá-la Por dentro Rompendo Suas amarras Que emula Que emula Uma ontologia Para tal A negritude Inventou Esse paradoxo Racializar Para desracializar Essa É uma conclusão Histórica Essa perspectiva Essa perspectiva Orientará Nosso fórum Mas sabemos Que esse processo Não é curto E não se dará No tempo Da branquitude E nem no tempo Do Big Bang No tempo ocidental No tempo Da modernidade E sim No tempo Paradoxo E controverso Das relações Raciais Que sustentemos Esse tempo Que assim como A psicanálise Não é lógico Muito obrigado Obrigada Emiliano Obrigada Fabi Estou muito Emocionada Hoje Nesse Nesse espaço Que a gente Está Abrindo Depois De tantas conversas Sobre a importância E sobre As armadilhas E os caminhos Que queremos Percorrer A Beatriz Colocou no chat Um Um Mailing Para que as pessoas Que tenham interesse Em acompanhar As atividades Do fórum As discussões Que Interesse Em receber Os textos Enfim Participar Mais de perto Dessa estruturação E dessas conversas Possam Se cadastrar Para a gente Poder Fazer com que Essas informações Circulem De forma Mais ágil Então está Então está aí No chat Um link Para quem Quiser se inscrever Então a gente Abre Para as Perguntas Já chegaram Muitos comentários Aqui no Que estão Vindo aí Do chat Do Youtube Parabenizando Pela Pela Iniciativa A Marisa Correia Está Como interlocutora Do grupo De trabalho Acordo Mal Estar E Corrobora A intenção Conjunta De construção De relações O que muito Nos alegra Saúde mental E reforma Psiquiátrica Que é o curso Que o Emiliano Dá aula Aqui de especialização Aqui do SEDES Que é um curso Muito próximo Do nosso departamento Falando Sobre A clínica E política Na transformação Das práticas A Miranda Está presente Aqui Grata Emiliano Aquilombado Sempre E Maria Silvia Borghese Do departamento Do departamento De psicanálise Também Falando Da forte Apresentação Da Flávia O Joaquim Que é da nossa Comissão De clínica Falando Do trabalho Quer dizer Tem representantes Me alegrando Muito com Representantes De vários Setores Dos SEDES E de cursos E Membros Do nosso Departamento Aqui Colocando Seus comentários Muito legal A Dodora Arantes Disse Sim Vamos enfrentar Os desafios Ótima proposta E ficamos Muito felizes Com essa Fala Também A Flávia Rosa Que saiu E fez essa Apresentação Que eu acho Que foi muito Mobilizadora E importante Nessa abertura Desse fórum Dando o tom Do fórum Que 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 promova Também Que nos afete Também As sensibilidades Ela Mandou gratidão A Sheila Está convidada Também participar Desse nosso Momento Enfim Deixa eu ver Se vem Algumas Outras Irineia de Souza Normandia Eu estou Pegando Alguns Que estão Representando Outras falas Tem muitos Depois eu vou Passar para Todos vocês Todos os Agradecimentos E as pessoas Que marcaram Presença No nosso chat Ela fala Que fala profunda Agregadora E transborda De saberes Sendo várias Referências Negras E antirracistas Eu acho Que Essa é uma Das funções Do fórum Justamente Transbordar Esses Saberes E O Emiliano Sempre Está sempre Trazendo Muitas Referências Importantíssimas Emiliano Aproveito Aqui a fala Para te agradecer Também A Celina Que também É a coordenadora Da comissão De clínica E professora De fundamentos Falando Parabéns A todos Por proposta Tão fundamental E inadiável Que a gente Concorda Também Com Esse aspecto Da urgência Da proposta Aí tem os encontros Dentro do chat Que são muito legais Sempre Nesses eventos Eu acho Não tem o auditório Que as pessoas Se cumprimentam Mas aí A Patrícia Encontra a Irineia E fala Que bom te ver Por aqui Eu vi Sua demanda A Maria Silvia Borghese Fala Para não Cairmos No engodo De que tudo Está resolvido Nas instituições De psicanálise Em relação A racismo Temos que suportar Abrir essa ferida E entender Como esse racismo Se apresenta No SEDES Vamos lá Esse é o desafio Maria Silvia Estamos juntos E a Tatiana Melotti Fala Miliano Obrigado Pelas suas palavras Tão necessárias A Dudora De novo Fala Miliano Sua fala Instigante E profunda A Luana Viscardi Nunes Racializar Para desracializar Será que o Miliano Poderia falar Um pouco mais Sobre isso É uma pergunta Então Miliano Fabi Se quiserem Comentar Os comentários E Começar Por essa Pergunta Da Luana Abro Os microfones Obrigada Quero 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 agradecer Todas as As palavras Acho Que isso Nos dá força E mostra Que Não estamos Sozinhos Vibro Para que Nos encontremos No fórum Penso que A dimensão Do racializar Para desracializar É que Racializar O branco Nas palavras De José D'Amico Tadeu E nas minhas Se mostrou Fundamental Para enfrentar O racismo Pois coloca No corpo Na instituição O campo Da Inteligibilidade Sem o qual O branco Não se afeta Se nós Trabalhamos Com afetações Essa afetação Das relações Sociais Com uma parte Do grupo Se entendendo Como neutro Se entendendo Como norma Se entendendo Como universal Como sem raça Ela Ficará Hierárquica Simbolicamente E concretamente Materialmente Sempre Então o processo De racializar O branco Se mostra Fundamental Para enfrentar O racismo Nas dimensões Intrapsíquicas E sociopolíticas Até porque Insisto É nesse processo De afetação Através Da racialização Que A contradição Vai se dar Para criar Uma possibilidade De transformação Então A branquitude Não se afeta Pelas ideias E argumentos Abstratos Que Que atacam Os privilégios Inconscientes A dificuldade Dos Dos Fóruns Até então Tem sido esta Porque Eles são Espaços De Onde A branquitude Quando fala A branquitude Não é necessariamente Todos os brancos Ou o branco em si Mas vocês vão ver isso Com a professora Lia Weiner Schuck Então o próximo encontro Trabalhará isso melhor Mas é importante A gente perceber Que Sem essa Sem essa afetação A branquitude Se mantém Numa certa abstração Nessa discussão Então Discute Aprende Aprende os termos Um dos problemas Que a gente tem vivido Com o letramento racial Tem sido justamente esse Porque o letramento Tem sido Embora ele Não serve Evidentemente Mas ele tem sido Uma ferramenta Da razão Uma Um Um alfabeto Um Um abecedário Antirracista Manual E E isso Tem ganhado Uma dimensão Muito É Letrada E pouco encarnada Não 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 necessariamente Se se dá na transferência Não necessariamente Se Isso é posto em relação E Para Para esse encarne Para esse jogo Transferencial É necessário Que O branco se racialize Sem isso A relação Fica racializada De um lado só Apenas para indígenas E negros E Acho que Respondo um pouco Mais A questão Emiliano Chegou aqui Também Uma Uma colocação Que foi Inclusive Da Da CCG De um Dos nossos Membros Falando Da Grada Quilomba Nos diz Que o processo De desconstrução Da lógica Racista Internalizada Passará pelas Seguintes Etapas Negação Culpa Vergonha Reconhecimento E enfim A reparação E Pedindo Para a gente Comentar Acho que Esses são processos Essas são etapas Do processo Contudo São etapas Que podem gerar Muita resistência E Desembuscar Em abandono A culpa O São processos De Que Precisamos Trabalhar Porque do contrário O O pacto Narcísico Que Aí sim Maria Aparecida Silva Bento Aponta Inclusive Em amplo Diálogo Também Com o René Caez Porque O René Caez Já apontava Que Para Esse Narcisismo Operar Ele Precisa De um Certo Acordo De um Encontro De uma Abertura Imantada No seu Grupo E Esse processo De De culpa Esses processos Que grana Aponta Penso Eu Que também Precisam De um Grupo Que Sustente Para que Esse processo Se encadeie E não Seja interrompido Em resistência Essa Também A intenção Deste Fórum Para que Dê um Certo Aporte Para que Todo esse Processo Percorra Até por isso Ele é Permanente Evidentemente Que ele Não esgota Isso O fórum Nem tem Essa intenção Esse é Um processo Vivido Dentro e Fora dele A gente Não tem A menor Presunção De que Essa é A bala De prata Panacea Em tempos De negacionismo É complicado Falar em bala De prata Mas Vamos chamar Então de panacea O fórum Não é a panacea Evidentemente Mas É um dos espaços Que pode Oferecer Algum aporte Para esse processo Que Que Grada Aponta Queria ler um trecho Aqui da Grada Um trecho Que está No artigo Da Fernanda Lopes No livro Que Que a Ana Lúcia Organizou Não Um livro Da coleção Departamento De formação Em psicanálise Que a Ana Organizou Junto Da Gisele Fernanda Lopes Empresta O seguinte trecho Da Grada Que Podemos Imaginar Perguntas Que desafiam A autoridade Colonial Que desafiem A autoridade Colonial Do centro E os cursos Hegemônicos Dentro dele Assim A margem É um local Que nutre Nossa capacidade De resistir A opressão De transformar E de imaginar Mundos alternativos E novos discursos Veja Grada Quilomba Nos convida Para as fronteiras Para as margens Para as franjas Para as bordas Para uma retirada Do centro O centro É o lugar colonial O centro É o lugar da branquitude É o lugar do pacto narcísico Eu sei que essa Que esse desafio Não é novo Para o SEDES Há quanto tempo Que o SEDES Escuta Como é que a gente vai Se deslocar Quando a gente vai sair Do centro Seja territorialmente Ou mesmo No pensamento Então Isso está em diálogo Com os ensinamentos Da grada E essa Essa passagem Esse processo Apontado Por um integrante Da CCG É feito Na franja Na borda Nas fronteiras Isso Exige Desequilíbrio E equilíbrio Ao mesmo tempo Exige risco A Luana A Luana agradece Sua resposta Gisele Açoar Que você citou Como Que organizou Junto comigo O último livro Do coleção Do departamento Te parabenizando Falando Que a sua fala É fundamental Rio Patriarca Está pensando Ações Para além Do SEDES Essa é uma Uma pergunta Que Acho que É A cor do mal-estar Diz No processo De racializar O branco Será necessário Suportar O mal-estar Que surgirá daí Acho que você Comenta bem Com essa fala Da grada Trazendo a grada Acho que Para Rio Patriarca A gente pode falar Que é Uma das ações Que a gente está Pretendendo É justamente Abrir Esse fórum Para não ficar Restrito Aos setores Sua opinião A prioridade Da psicanálise Da psicanálise No processo Agradeço Agradeço Pergunta Analítica Marcio Farias Tem mais um pedacinho Da Camila De Luia Ou se esses dois processos São simultâneos Também Pensando que a racialização Só existe E é efetiva Se valer Para todas as raças É que veja Camila Tem um grupo Que já é racializado Desde muito cedo Então Evidentemente Que A exigência Pela racialização Passa Para o grupo Que supostamente Não estaria Racializado Contudo Acho que a sua pergunta É analítica Ela me fez lembrar De um texto Publicado Na Associação De Psicanálise De Porto Alegre Por sinal Cabe uma Ressalva Aqui Porque Nessa Semana Atrás Perdemos Contado Caligari Uma das pessoas Que fundou A APOA Então Fica aí Os nossos Sentimentos E cumprimentos A família E aos amigos E também A APOA Uma instituição Parceira O que O que Marcio Farias E eu Iamos apontando Nesse artigo Publicado No Correio da APOA É que O que Vinha faltando Por vezes Era a assinatura Dos atendidos É Como Evidentemente Que Desde Virgínia Leone Bicudo É Na Lúcia Trouxe tantas Né A própria Isildinha Uma amiga E Supervisora Com quem Aprendo Tanto É Tantas Outras Meus Já iam Apontando Que essa Que essa É uma Questão Para A psicanálise Brasileira É O que Tem dificultado Que essa Questão Circule Penso Eu É o Pacto Narcísico Da Branquitude Agora Evidentemente Que isso Não responde Tudo Evidentemente Que isso Não responde Tudo Só A compreensão Do pacto Como Eu estava Dizendo Hoje A sofisticação Ela pode Nos ofertar Um drible Porque Com o letramento Que tem acontecido E que bom Há um certo Vocabulário Antirracista Que não Necessariamente Faz compreensão Ética E política E que faz Com que O diagnóstico Vamos chamar assim Fique ainda Mais difícil Fique ainda Mais complexo Que tenhamos Realmente Que escutar As dimensões Inconscientes Das instituições E Dos grupos E sujeitos Que compõem Esses grupos Que estão Capturados Por esse Tipo De pacto Então Essa escuta Ela Na contemporaneidade Tem ficado Ainda mais Sofisticada Porque Nos últimos Três Quatro anos Há um investimento Necessário Insisto Nesse vocabulário Contudo Já estou sendo repetitivo aqui Ele não basta Mas pra isso A psicanálise Tem recurso Porque Ela escuta O que está Pra além do discurso E pra E pra uma Técnica E Não só uma técnica Que escuta Pra além do discurso Esse não necessariamente É um problema O problema É quando a gente Está capturado Pela posição Subjetiva Alienada Aí A gente Está impedido De escutar Temos aí Uns Cinco minutinhos Ainda Finais Se alguém Quiser fazer Mais algum Comentário Tá Então quero agradecer Agradecer O Departamento De Formação Em Psicanálise Agradecer Todas Aquelas Que vieram Antes Da iniciativa Desse fórum Esse fórum Só é possível Porque Antes Dele Já vem sendo Há séculos Um Vencido Tecido Uma luta Antirracista Que permite Que a gente Chegue nesse instante Embora atrasados Mas Que cheguemos Nesse instante Com a possibilidade Dessa proposta Para Para o Instituto E para quem também Está fora dele Como bem Trouxe a Ana Lúcia Conto Com 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 a participação Nas relações Interraciais Visando o comum Da diferença Insisto nisso E na aposta De De um afeto Transformador Político E ético Que nos oriente Para uma luta Que é comum Uma luta Que não é De negros E de negras De indígenas Mas uma luta Que é Para a sociedade Brasileira E não só Para a sociedade Como um todo É uma luta Para a nossa Sobrevivência Do contrário Como já tem apontado Crenac E tantos outros Iremos ruir Produziremos O fim do mundo Muito obrigado Então eu vou Pegar uma carona Nesses agradecimentos E começar Agradecendo Muito a ti Emiliano Que eu acho Que você Tem dado Muita Realmente Muita Força Nesse momento Inicial Muitas Trazidas Referências Que são Importantes Para que a gente Faça Essas leituras Que começamos A fazer E compartilhar É um Agradecer A todos os Membros do departamento Ao conselho Do departamento A essa comissão De coordenação Geral Que eu estou Como coordenadora Mas assim É um grupo É um coletivo A gente trabalha Coletivamente A gente escreve Coletivamente A gente decide Coletivamente Está muito bonito Fazer parte Desse 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 Coletivo Assim Tem Sido uma É E E todo o conselho Que tem nos Apoiado E Todos os Membros Efetivos Os membros Acadêmicos Que estão se juntando A nós Os outros Setores Dos sedes Essa turma Que está vindo De fora Essa turma Que está Aceitando Também É Nos ajudar Nesse letramento Porque É Não deve ser fácil Ouvir algumas coisas E Também Alguma Há que se ter Uma Certa Paciência Com quem Se toca De algumas coisas De repente Assim Como se Não estivesse Vivendo isso Há tanto tempo Como eu falei Coloquei na minha fala Chega a ser Embaraçoso No mínimo Mas como diz a Ana Gebrinha Que não é Ana Garbi Né Esse silêncio Se faz Né Esse silêncio De final Do evento É Muito bom É uma questão Muito pulsante Né E eu acho Que Algumas Algumas Perguntas Elas precisam Continuar Aí Nos incomodando Para que a gente Possa E a gente Tem que conseguir Sustentar Esse mal-estar Como A cor do mal-estar Comentou Também E como eu disse Também É um desafio Segurar Esse mal-estar Nesse momento histórico Em que tudo Está muito mais Dolorido A gente A gente Precisa Aceitar Esse desafio Junto E construir Coletivamente Então Muito obrigada A todos Que estão aceitando O convite A gente Estou bem Emocionado Eu acho Que São 21h59 Vamos Acabar Pontualmente Até o próximo Encontro Encontro E que Esse realmente Seja o início De uma jornada Muito transformadora Para a instituição Para os departamentos Para cada um De nós Pessoalmente Obrigada A todos E todas Boa noite Para a gente Obrigada Obrigada Obrigada.